O que você vê, velho amigo? O que você vê, velho? É a cabana de Alcilla. Vou deixá-la para a Rochon. Com a fortuna que ganhamos nesses ataques aos víqueros, vou retomar minhas terras e todos viveremos como reis. Já podemos revelar os nossos planos enquanto eles não se concretizaram. Todo o ouro e a prata pertencem a nós. Todo o material... Lá está o conde. Para fazer o que a Rochon me desafiou a fazer, precisou tacar por trás. Queremos que os daneses levem nossas mulheres... Para esse plano funcionar. Irá funcionar. As pessoas devem acreditar que somos víquens. Precisamos adotar a mentalidade desses ladrões bárbaros e assassinos. Temos que saqueá-los como eles saquearam nossas terras. Não basta só parecermos víquens. Nós temos que entrar na mente deles. Querem ser víquens? Estão prontos para morrer como víquens? Eu estou! O Kod morreu! Os víquens estão atacando! Alhamdulillah! Aquele animal me fez de refém! Aproxime-se! Para eu poder olhar nos olhos de quem me libertou. Está feito! Pela força de Freya, continua letal após tantos invernos. Foi uma visão gloriosa, sábia. Foi como se Hel, a rainha do submundo, descesse de cima daquela árvore. Acho que a senti no meu íntimo. E não foi nada confortante. Você está... Estou bem. Mas depois vou pagar por essa glória. Agora que cumpriu o seu destino, você buscará um caminho mais pacífico? A oscila foi um mero obstáculo numa longa jornada. Esta é a verdadeira recompensa de hoje. Eu recolhi depois de dar cabo daquela bruxa. O que é? O futuro. Uma semente a plantar em Jerusalém. Então ainda tem pendências com o destino. Acaba um dia? E você? Está satisfeito por conseguir realizar sua vingança? Minha maior satisfação é saber que a honra do clã do corvo está intacta e que o meu povo está seguro. E sempre estará enquanto tiver você para os defender. Adeus, Eivor, marca de lobo do clã do corvo. Será que vou descobrir mais da história dela? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 É melhor que não me vejam. Nunca vou usar de ajudar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nunca tinha lutado numa única batalha, mas jurava Thor que iria. No seu trigésimo primeiro ano, depois de beber demais, Rocker seduziu a esposa de outro homem. O homem declarou Home Gang contra Rocker. Rocker aceitou Home Gang e no dia em que ele dispôs doze dos seus rachados e perguntou qual deles vou usar para te matar. Será o Rachaossus, disse. Meu Skagox inscrito com runa Sader fixado a um cabo de carvalho inglês ou fonte de sangue, continua. Meu machado danês, que balança pelo ar em duas mãos com a velocidade do voo de uma flecha. Ou poderia ser as lobos gêmeos assoladores. Os no Rocker ficando ainda mais ousado, um par feroz de machadinhas. Naquele momento, o homem que havia desafiado o Rocker o acertou com uma pedra enorme na cabeça. Rocker morreu na hora. E seus machados foram dados como presentes. Ali, o tesouro dos padres. Está com vento para velejar, Eivor. Uma ж 진小caira. Aua! Não olha! Ou seja! Ou seja! Ou seja! Ou seja! Ou seja! Ou seja! A Sabada do Papa. Ou seja! Tchau, tchau! Vem cá! 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 Camarada, agradeço! O que se passa? Vem cá! Agradeço! Te devo uma! Vem cá! Certo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Me dá uma mão aqui. Me ajuda 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 aqui.